Olha que quase 50 mil corintianos vibraram muito depois da vitória, 2x0 sobre o Palmeiras. Olha que desde 2021 o Corinthians não vencia o Verdão e desde 2017 não ganhava por uma diferença de dois gols. E aconteceu de tudo, até o imponderável, porque pela escalação cautelosa do Corinthians com três zagueiros, se imaginava que o time ia tentar na boa o jogo e o gol sobre o Palmeiras. Até de uma certa forma reconhecendo a superioridade do aniversário. E não é para menos, o Palmeiras disputa a ponta da tabela e o Corinthians luta para sair e fugir do rebaixamento. O Palmeiras, como jogou, começando o jogo fulminante, em 18 segundos criou uma grande oportunidade e o Hugo Souza foi soberbo. E depois, ainda até os 30, criou mais duas ou três chances e não converteu. O Corinthians, como eu disse, jogou na boa. Foi só para o contra-ataque e foi numa jogada assim que marcou o seu primeiro gol. Na segunda etapa, esperava-se um Palmeiras mais incisivo, mais fulminante e não foi isso que se viu. Os jogadores, especialmente de ataque, estiveram muito mal. Dudu entrou e não conseguiu produzir, além das boas defesas do Hugo Souza. E num outro contra-ataque, uma jogada esticada, uma jogada longa, Corinthians fez 2x0. Olha, o Palmeiras não jogou como um time que quer o título de 2024. Vai depender muito do resultado do Botafogo contra o Vasco. As coisas estão perdidas? Não, mas ficaram muito mais difíceis para o Verdão. E o Corinthians somou outros três pontos e distancia da zona de rebaixamento. E é aquilo que eu falei e tenho falado, o Corinthians não vai cair. Foi um grande jogo, grande mesmo em todos os aspectos. Pena que para o palmeirense, o Palmeiras não soube, não conseguiu jogar. E o Corinthians mereceu a vitória.